Qual que é a principal dúvida de vocês, hoje? Ou qual a principal dor, mais fácil falando dessa forma? É, ele não ouvi. Ele não te ouve. Não, imagina, mas não ouvi nenhum. É, não é porque ele não te ouve, mas talvez as coisas que você está transmitindo estão sendo feitas de forma errada. Aí tem que pensar que assim, comunicação acontece através de um emissor e de um receptor. Sim. Se o receptor não entende o que o transmissor está mandando, não é certo. Mesma coisa, se o emissor transmite um negócio que o receptor não entende, não funciona. Então ele tem que começar a conversar com o Merlot de uma forma muito mais cachorres. Tá? Certo? Isso é mega importante pra ele. Olha lá, eu fui que deixei da câmera lá. Merlot. Merlot. Bonitão. Merlot. Deixa ele, deixa ele, quer ver? Uma coisa que é importante, ó. Então ele está lá, eu quero ganhar a atenção dele. Vem aqui. Não tem problema, vem aqui. Senta. Só segura. Obrigado. Tá, vamos começar a conversar um pouco mais na língua cachorres. Pô, ele foi lá, chegou a câmera, não tem problema nenhum e tal. Só que todo mundo falou, Merlot, aqui! Não! Ele respondeu alguma coisa assim? Não. Ele não está acostumado ainda. Lógico que a gente consegue chegar nesse nível. Ele só no português, no humanês, ele entende. Aí começa a surgir aquele negócio que é uma baita de uma balela, né? Adestramento bilíngue. Vou ensinar seu cachorro inglês, francês, alemão, italiano. É uma baita de uma falácia, porque na verdade eles vão entender comandos e não linguagem. Mas o principal é que nesse instante, nessa cabeça que eu tenho aqui, pra ser montada, ele não vai entender o português, o francês, o espanhol, não. Ele vai entender cachorres. E depois a gente transmite pra linguagem que a gente quer. Tá? Então, o que eu precisei fazer? Ele foi lá, cheirou a câmera, não prestou atenção na gente, ignorou a gente, corrigi. Ganhei a atenção dele de novo e trouxe ele pra onde eu queria que ele estivesse. Vai voltar, não tem problema nenhum, meu lema, e esse lema seria legal que vocês pudessem ficar na cabeça também, repetição, paciência e atitude. Se não tiver repetições suficientes, aqui ó, vamos fazer de novo, ó, meu louco. Vem aqui. Já funcionou melhor. Senta. Fica. Quer dar a pata? É? Ele dá a pata. Ele começou bastante com isso. Boa. Ó, mordendo também, ó. Não precisa morder, tá tranquilo. Isso. Morder não é legal. Lambida é. Isso. Olha, lambida é legal. Mordeu. Ah, tá. E só antecipando uma outra dica que eu também vou passar pra vocês, não adianta nada eu querer tirar essa mão aqui do jogo, ó. Entendi. É como se eu estivesse provocando ainda mais. Ó o pulo dele, ó. Então não, ó. Volta aqui pro centro. Sentou. Entendou. Entendou. Fica. Mordeu minha mão, minha mão fica lá no lugar. A outra vem corrível. Mordeu minha outra mão, minha mão fica no lugar. Vou lá e corrijo. Até ele parar. Virou lambida. Lambida é legal. Muito bem. Vai querer máscara. Não tem problema a máscara. Posso tirar a máscara um segundinho? Pode. Vamos lá. Ó. Tira a máscara. A máscara permanece no lugar, ó. Funciona com ele também? Funciona com tudo. Funciona com tudo. Funciona com tudo. Até parar. Senta. Porque ele tá acostumado numa política de fez uma coisa errada, já tiro e escondo. É. É isso que eu faço. Então, ele tem que... E agora se acostumar com uma política de fez errado, eu corrijo e a coisa continua aqui. Ah, entendi. E se você quiser fazer errado, não tem problema. Eu tô aqui pra corrigir quantas repetições necessárias forem. Tá. Engraçado, né? Porque os livros ali, ele não é que eu tenho. Ele não é isso. A gente só não passou pro resto das coisas. Exatamente. Então, é uma coisa... Agora é transferir pras outras... Os outros objetos, as outras coisas da casa também. Tá? Inclusive você. Você, os seus objetos pessoais e por aí vai. Mas é principalmente eu. Ela foi pro cinto, agora a minha vez. Eu fui lavar a roupa, meu Deus do céu, quase me farcei. Porque eu não vi, mas eu sei que vocês estão furadinhas, sabe? Eu não vi ele pegando a meia. Eu não vi, eu vi que ele tava do meu lado e de repente ele sumiu, cismei, né? Ai, você já vai. Ai, eu fui correr e tava só com um tinho assim, lá pra fora. Sujou as lingórias? Ai, a sorte é que eu fui rápido e peguei ração, porque comigo ele não solta, entendeu? Agora eu tô tentando, né? Agora eu tô tentando, mas ele não solta. E ele viu a ração soltou, mas ele soltou. Ele curte a barba também, você tem barba? Tem. Você tem barba na barba? Não. Cabelo. Às vezes eu vou abraçar ele, cabelo. A barba ele nunca pegou. Deu uma apertadinha. Cabelo, às vezes eu abraçava ele assim, ele vem e começa a lamber, quer morder. Sim, normal, normal. Porque pelo pra eles é interessante. Qualquer forma de pelo, ou seja, barba, cabelo. Pena, ele acha a pena... Caçador. Caçador. Aí já é outra coisa. O pelo remete a um carinho, uma proximidade da mãe e tudo mais, né? Pena é caça. Antes que ele detesta as pombas, né? Então o interesse é outro, tá? Certo? Maravilha. Então, você deu pra entender essa ideia. Tá? Já acabou que a gente antecipou, já fez meio que um paralelo também com mordidas e tal, e tudo mais. Mas o principal que eu tava falando era a... Fugiu pra mim também. O que eu tava falando? Você tava falando como que a gente tem que corrigir. Começou ali, ó. Ah, sim. Isso mesmo. Então comunicação. É, comunicação. Isso mesmo. Então assim, percebeu que aqui eu tive que utilizar várias comunicações cachorres. Sim. E não tanto o manês, tá? Então aqui eu poderia falar quantas vezes eu quisesse, não merlou, não pode, coisa feia, não morde minha máscara, não morde meu não. Não era indicado. Né? Eu já apelei já pro cachorres, tomou um pouco mais de boa, só que o que eu falei, né? Tá. É o que eu falei, né? É o que eu falei, né? É o que eu falei, né? Repensão, paciência e atitude. O rapaz já falou pra mim assim, né? Eu vou falando o que tu foi ensinado, né? Dá uma puxadinha. Dá um pouco aqui. É que na verdade, em algum momento você vai ter que parar de usar ferramentas. A guia é uma ferramenta. Em algum momento você vai ter que usar um pouco mais de toque, vocês e ele. Porque ele fica braço, né? E aí você fala, não, você dá uma puxadinha aqui, ó. Subiu no sofá, vou pegar merlou, não, dá uma puxadinha. Já vai fazer um teste desse. Nossa, né amor, fica doido. Já vai fazer um testezinho desse. E ele fala até assim, às vezes. Ah, tá aprontando? Coloca ele no canto e deixa ele lá no ponto. Aí já não gosta. Sabe por quê? Não é nem tanto por conta disso. É muito mais por conta do quê? Se você priva o animal da onde ele está, ele para de atender. Para de aprender. Vou aproveitar, vamos fazer uma pausazinha. Vamos deixar esse tema já com o próximo vídeo, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.